A glória do Senhor vai te visitar agora A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar E aonde essa glória chega, milagres ou aconteceu Como foi em Pentecostes, hoje nesta igreja o fundo vai descer Se prepare, meu irmão, na sua visão receber Se você não é batizado, o Espírito Santo hoje pode ser Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar Olha a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar E aonde essa glória chega, milagres ou aconteceu Como foi em Pentecostes, hoje nesta igreja o fundo vai descer Olha pra você, irmão, assim ó Se prepare, meu irmão, na sua visão receber Se você não é batizado, com o Espírito Santo hoje pode ser Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar Mas a glória do Senhor está caindo ali, está caindo lá E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar Chega obrigado, Jesus Por Tua presença no nosso meio E vamos a aquele glória bem fortinho Bora aplaudindo com bastante alegria que Ele merece Amém? Olha enquanto você está louvando aqui e adorando A prensa de Deus está enchendo a sua casa lá agora em nome de Jesus Tem pessoas sendo libertas, sendo curadas neste momento para a glória de Deus